Gambetta Flock é capturado pela Sernic da cidade de Maputo, no aeroporto internacional de Mavelã, quando este queria embarcar para a cidade de Inambula, onde ia dar show privado daquela cidade. Não pule o vídeo porque terás a oportunidade de ouvir em primeira mão as declarações do Gambetta. Há uma semana atrás o Gambetta foi recolhido com quatro homens da Sernic, neste vídeo o Amador só mostra dois homens com Gambetta no meio, outros não aparecem no vídeo, depois o mais engraçado, homens fortes, cheios de pau, Gololos, na minha expressão, na minha língua bateram lá. Gololos, homens fortes, eu acho que naquele momento o Gambetta começou a se mijar nas casas, quero acreditar, com dois homens grandes, fortes, não tem como ele não se mijar, quero acreditar. E ele estava no meio, não tinha como fugir. Confira o vídeo onde Gambetta deixa algumas declarações na primeira pessoa. Boa noite ao show privado. Aqui é o Gambetta, muito obrigado ao Fred Josias. Óbvio, eu cheguei no aeroporto, estava com a minha assistente, ela saiu, foi fazer o meu check-in, eu fiquei no aeroporto e apareceram os homens da Sernic, eram dois, vieram para ali, procurar saber realmente o que estava a acontecer comigo. Eles queriam saber realmente o que aconteceu com o meu peixão, o foguete. E eu expliquei a eles que não lhes posso explicar nada. É deles que eles me agarraram, me fizeram no chão. Espera, fizeram no chão? Sim, sim, me fizeram no chão, agrediram e levaram o meu telefone. Uma percebeu, eu perguntei para eles o que está acontecendo, o que está acontecendo, se tem um mandato. Eles nada, não tinha nada de mandato, só me agarraram e arrancaram o meu telefone. Quando me arrancaram o meu telefone, eu peguei o meu telefone, depois liguei para a bossa Euridice, para poder vir lá para o aeroporto. Ela veio no aeroporto e lá tinham tantas polícias a verem aquilo que estava a acontecer. Eles não fizeram nada, não fizeram nada contra mim. Eu entrei no aeroporto, sentei no sítio com eles, eles tentaram me investigar, mas eu não pude falar nada para eles. Eu a dizer, para falar algo aqui, tem que tomar o bossa, tem que estar aqui. O advogado tem que estar aqui para poder fazer, falar as coisas agora. Eles estavam me obrigando, não sei o que, faz aquilo, faz aquilo, não podia. Me rebolaram ali, deixaram-me cair, agarraram o meu telefone, levaram o telefone. Eles queriam me pôr no carro. Sério? Tudo mais, é isso sim, Fred, que eles queriam fazer comigo. A bossa Euridice veio para ali, fomos para a tal polícia, chegamos na polícia, conversamos com a tal polícia, a chefe que estava lá, o que estava acontecendo. Mas ela ficou assim, tipo, para ela, ela não sabia de nada. Ela ficou um pouco espantada, mas eles queriam que a gente fosse, como é, a gente queria que a gente fosse lá para prestar declaração, mas nós não fomos. Nós fomos embora, porque não fazia sentido. O meu patrão não está cá, o Dinho Puro, ele não estava cá. E também é por causa do advogado, né? Nós também temos um advogado. Agora o Sernic não tem trabalho, juro. O assunto já foi consumado na província da Zambeza. Já foram à procuradoria, esclareceram tudo, mas também, tanto assunto aqui em Moçambique, tantos problemas, que merecem muita atenção. Foram até ao Gambetta, um jovem inocente, humilde, é o país do Panza mesmo. Os fracos, nível financeiro, são devorados, ou são culpados, mesmo sendo inocentes. Depois do que aconteceu, Gambetta grava mais um som com o tema, me solda. Confira o vídeo. A ocasião faz o ladrão. Esta música, há sinais que vai bater nas pistas de dança. Escreve o que estou a dizer. O vídeo da música, Gambetta, Floki e Weko Alemã, com o tema Morrer é daqui pra aqui, já está disponível. É só conferir o link na descrição deste vídeo aqui embaixo. Vou deixar aqui o link para tu clicares e assistir o vídeo. Um vídeo com qualidade. O diretor daquele vídeo foi o Serboy. O Serboy, vocês conhecem? É um dos vídeos médicos deste país. Existem outros, mas ele é um dos melhores. Não digo que ele é melhor, mas é um dos melhores que nós temos nessa perla do Índico. Vamos reviver o vídeo que tornou Gambetta famoso em menos de 48 horas. Vai, Gambetta, vai, acende, Gambetta. Morrer é daqui pra aqui, Gambetta, é final do ano, meu puto. Acende isso, meu puto. Começou certo. Eu não sei, meu puto. Começou certo. Gambetta, está fugindo o que é, pá? Começou certo. Não há nada, não faça. Gambetta. Ih! 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 Eh, pá, dobbê! Ei, meu puto! Ei! Gambetta! Gambetta, se calhar, era um garçonete lá no restaurante Caforo. Que o dono é Dinho Puro, que esse restaurante está na cidade de Climane. Então, você que está aí, assistir este vídeo, a lamentar toda hora, faço esta e outra coisa, nunca dá certo. Faço isso e aquela outra, nunca dá certo. Não desista por nada, meu caro. Lute, lute. Um dia vai colher o que estás a plantar. Essa foi a palavra-chave do dia. As tantas, pá, viram o filho do povo. Brincadeira, brincadeira. Homens de palavra-chave é Gabriel Júnior e eu não sou homem de palavra-chave. Gostas dos conteúdos deste canal? Então, subscreva-se e ative o sino de notificação. Aí, vai nos deixar com mais força, com mais feeling, para continuarmos a trazer ou a gravar conteúdos do gênero. Fica atento. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salute.